Direto do Telegram. Fala tio Chico, beleza? Carlos Gonçalves de São José dos Campos de São Paulo. Oi Carlos. Tio Chico, hoje eu possuo uma CB50X, né? E eu tenho vontade de comprar uma Big Trail, uma BMW ou uma Tiger, né? E conversando com um amigo do serviço, estou planejando, batalhando para conseguir chegar no meu objetivo. Só que além da, aqui no caso, eu moro no interior de São Paulo, né? Mas também aplica, né? Aquela regrinha, aquelas três regras, né? E do consumo consciente. E aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem que colocar mais uma dessas três regras, né? Segurança. Eu tenho dinheiro para comprar, eu preciso comprar essa moto, eu tenho dinheiro para comprar ela agora. E a quarta regra que a gente aplica aqui em São Paulo, vale a pena correr o risco, né? De comprar uma moto dessa, ser visado para o pessoal do mal aí? Será que vale a pena? Aqui a gente tem que aplicar essa quarta regra, infelizmente. Beleza? Dá uma palavra aí para nós. Falou, abraço. Tchau, tchau. Carlos, a situação aí em São Paulo está bem arriscada, está bem ruim. Eu estou acompanhando daqui de Salvador. Salvador, a situação não está boa também, mas não em relação à moto, mas em relação a qualquer coisa. Mas depois eu entro nessa situação. Mas em São Paulo, a questão de roubo de moto está muito, muito, muito ruim. E tem esse fator mesmo. Será que vale a pena correr esse risco? O interior de São Paulo, menos mal. Mas em São Paulo, capital e na região metropolitana, está bem ruim. Eu sei disso. E é um dos motivos de eu não morar na região metropolitana de São Paulo. São Paulo, eu já morei em São Paulo. Não tenho interesse nenhum de voltar a morar em São Paulo. Nenhum. Gosto de São Paulo, tá? Gosto. Morei dois anos em São Paulo. Gosto, adoro. Adoro o clima de São Paulo. Adoro a cidade, mas não tenho interesse nenhum. E até pelo prazer que eu tenho de andar de moto, em São Paulo eu não vou poder fazer. Eu não vou poder rodar com as motos que eu tenho. Então é isso. Você falou tudo, né? Além de usar as três regras do consumo consciente, que é eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter essa moto, eu preciso dessa moto agora, tem também o... vale a pena correr o risco, né? Pois é, Carlos. Um beijo para você. É uma pena. Fala, tio Chico. Tranquilão? Jonathan, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Jonathan. Então, cara, eu tenho 24 anos e comprei agora, recentemente, a minha primeira moto, uma Crosser 2015. O que acontece é o seguinte, eu estou um pouco sem perspectiva de uma mudança de moto, de um upgrade, né? Diante do valor absurdo que estão as motos aí, pelo que eu acompanho no seu canal, pelo que eu acompanho nos sites, enfim. Estou pouco tempo nesse mundo das motos, pouquíssimo tempo, mas já tenho paquerado motos de maior cilindrada. Queria saber de você o seguinte, cara. Tenho planos de comprar uma 310 GS daqui a um ano e meio. Seria como um presente de Natal do ano que vem, por assim dizer. Queria saber de você, cara. Se esse é um caminho, se é viável, assim, financeiramente, é viável para mim, sendo sincero. Eu poderia juntar o dinheirinho em tempo, segurar minha onda, e com o valor da minha moto, somado ao que eu vou conseguir juntar nesse período, eu conseguiria comprar e acredito também que eu conseguiria manter. Mas eu quero esperar um tempo para poder me acostumar mais com a 150, como você diz, para não pegar passagem para o inferno aí, entendeu? Mas queria saber de você se esse é um caminho. Um upgrade aí de uma crosserzinha para uma GS310. Sei que é bem mais potência, porém, eu tenho sentido falta e acredito que em um ano e meio eu vou estar pronto, assim, experiente o suficiente para fazer juiz à moto e não ir para o inferno. Mas me diz aí, irmão. Dá a tua opinião sincera aí. Forte abraço aí. Parabéns pelo seu trabalho, seu lindo. Vamos lá, Jonathan. Para finalizar, tenho 24 anos, começando agora no mundo das motos. Tenho 1,77 e 78 quilos. Passa a tua visão aí, irmão. Tamo junto. Forte abraço. Um beijo, Jonathan, céu lindo. E um beijo para todos os meus inscritos do Rio de Janeiro. Um beijo para a galera do Rio. É o seguinte, Jonathan. Cara, um ano e meio, né? Você falou. Para você fazer esse upgrade, é legal. Você rodando todo dia de crosser. Show de bola. Mas lembra do que o inscrito anterior falou no áudio? Ele é do interior de São Paulo, ou é de São Paulo, da região metropolitana, não me recordo. E ele quer comprar uma BMW também, algumas motos dessas. Mas tem a... Lembra das três regras do consumo consciente? Eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter. Eu preciso da moto agora. E aí, para quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo, tem mais um fator que é... Eu preciso correr o risco, né? Vale a pena o risco? E como você mora no Rio de Janeiro... E eu acho isso uma josta, sabe? Eu acho uma josta eu falar isso para vocês. Porque é literalmente jogar água na fogueira, né? Eu acho isso uma zerda. Mas faz parte. Então, eu preciso alertá-lo que você morando no Rio de Janeiro, BMW é extremamente proibitivo. Mesmo sendo uma G310GS. Então, eu não recomendo, cara, no Rio de Janeiro... Não pela moto, tá? Mas pelo fato dela ser uma moto arriscada de você ter. Já que você mora no Rio de Janeiro. Você vai ter um seguro bem alto. Vai ficar bem complicado. Você pode até fazer uma cotação com a BNP, que são os meus patrocinadores. Está aqui na descrição da live. O contato da BNP. Você pode falar com o Jonas ou o Renan. Mas o seguro sai caro para a BMW no Rio de Janeiro. E a questão da segurança. Eu não vejo problema nenhum de você fazer o upgrade. Mas avalie a questão da segurança. Tá bom? Avalie. Porque BMW no Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma moto bastante proibitiva. Um beijo. Um beijo, meu irmão. E assim, é uma pena. Uma pena a situação que está rolando. Não dá mesmo. O Leandro Júnior está dizendo que no Rio de Janeiro é só da bandidagem visa muito moto grande. E que roubam até o vento. Ai, ai. Um beijo, viu? Um beijo, Jonathan. Um beijo, Leandro Júnior. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.